Nós estamos aqui implementando o projeto Crescer Sem Medo, que é um aperfeiçoamento da lei do Simples que vai permitir que ao invés dele ter degraus para poder crescer, ele vai ter uma rampa mais suave, criando um sistema progressivo de tributação, onde ele só paga a tributação sobre o que exceder e o anterior ele continua pagando mesmo. Isso vai ajudar muito e vai ajudar também a empresa que saindo do Simples, quem sai do Simples cai no complicado e pode ter morte súbita. Então ela vai ter ainda um tempo antes de sair com muito mais suavidade em vez de uma saída brusca. Uma das coisas que mais mata a MIC Pequena Empresa é uma série de obrigações acessórias que os fiscos exigem, principalmente o fisco estadual. Esse é campeão nacional em termos de exigências burocráticas insuportáveis. Portanto, o projeto também acaba coibindo o excesso de regulamentações para criar um sistema mais simples e mais compreensivo.